E ó, nós seguimos com a nossa série de reportagens especiais e hoje você vai conferir o trabalho do Samu de Três Lagoas. Eu estive lá, acompanhei de perto toda a rotina desses Anjos de Azul e olha, vou te dizer, não é fácil não, viu? Roda lá. Anjos de Azul, que se dedicam 24 horas por dia para salvar vidas. Samu de Três Lagoas foi de boa tarde. E nós seguimos com a nossa série especial de reportagem aqui no Pulseira de Prata e hoje nós viemos até a sede do Samu daqui de Três Lagoas para trazer para você a informação de como é feito o atendimento, desde a triagem até o atendimento à população. Os melhores momentos de hoje você vai acompanhar agora. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência é um serviço brasileiro de atendimento médico pré-hospitalar, acionado em casos de emergência. Foi idealizado na França em 1986 e faz o uso da mesma sigla, SAMU. É considerado por especialistas como o melhor do mundo. De acordo com Rodrigo Freitas, coordenador médico do Samu de Três Lagoas, antes de sair, todos os processos de triagem são realizados para mandar a viatura correta à ocorrência. Independente da solicitação do paciente, nem sempre a gente consegue encaminhar o recurso. Por quê? Muitas vezes a pessoa liga aqui com uma queixa muito simples, que talvez o médico tenha treinamento e capacidade técnica para isso, para definir se esta é uma causa necessária ou não para uma ambulância se deslocar até o local. Isso não quer dizer que a pessoa esteja mentindo ou não. É que, como eu disse anteriormente, o próprio nome já fala, é um serviço de atendimento móvel de urgência. Então, nós atendemos apenas casos de urgência e emergência. O que são casos de urgência e emergência? É um acidente com vítimas graves, é um infarto, é uma vítima inconsciente, uma parada cardiorrespiratória, uma facada. Isso são vítimas graves, que há necessidade de suporte básico ou avançado do SAMU. Bom, nós estamos aqui dentro de uma ambulância avançada do SAMU. Já consigo notar aqui que tem algumas coisas aqui que não tem na ambulância normal, né, doutor? Qual a diferença entre essa e a outra? Isso. Uma ambulância de suporte avançado, ela consta desde a tripulação, é diferente da de suporte básico. O suporte avançado, a gente tripula com um médico, um condutor socorrista e um enfermeiro. E ele serve para casos graves, conforme foi dito anteriormente. Então, casos onde tem vítimas inconscientes, parada cardiorrespiratória, acidentes graves, a gente tripula nessa ambulância de suporte avançado. E aqui eu estou vendo que tem várias bolsas utilitárias, cada uma de uma cor. Tem aqui uma vermelha, uma laranja, uma amarela, uma verde e outra vermelha aqui. O que tem aqui dentro dessas bolsas? Sim, aqui são bolsas identificadas para cada tipo de equipamento que a gente precisa usar em uma ocorrência de gravidade. São bolsas com materiais para intubação, são bolsas com medicações, via aérea infantil, a bolsa da enfermagem, que numa ocorrência que a gente precisa descer para atendimento da vítima, a gente faz essa pré-triagem justamente para isso, para a gente descer com o recurso necessário para aquele atendimento. Então, uma parada cardiorrespiratória, nós vamos desde um adulto, nós vamos descer com a bolsa de via aérea e com a bolsa de medicação. Porque quando a gente desloca até dentro da residência da pessoa, a gente precisa estar com todo esse arsenal preparado para o atendimento, para poder tentar reverter no caso dessa parada cardiorrespiratória. O médico e o enfermeiro já tem que estar ciente que a bolsa que ele deve utilizar para qualquer caso que aconteça é a bolsa que tem uma cor específica. Perfeito. Por isso que é feita a triagem. A gente precisa dessa triagem para saber, para chegar até o local em menor tempo com o recurso necessário. Às vezes a ambulância chega até uma parte, a gente não consegue entrar dentro da residência de uma pessoa e às vezes para chegar até a vítima realmente demora um certo tempo, tem uma certa distância. Então a gente precisa descer com todos os nossos recursos para não ter que chegar até o local e voltar para dentro da ambulância porque faltou algum recurso. Então a triagem é fundamental por causa disso. Ela nos norteia a chegar com o melhor recurso em menor tempo. Central, ouça em QDI. Vem para a natureza. Atrizia, colisão de alto alto com uma menina inconsciente. A gente está deslocando a princípio uma colisão alto alto com uma vítima inconsciente no local. Somente nos quatro primeiros meses do ano, o SAMU de Três Lagoas já atendeu um total de 5.845 ocorrências de diversas complexidades. Destes, 3.909 casos precisou do uso da ambulância, que geralmente leva de 4 a 14 minutos para atender as emergências nos diversos bairros da cidade, seja no mais próximo, até mesmo o mais distante. Bom, e por hoje é só vocês conferir um pouquinho do trabalho do SAMU. E lembre-se, você de Três Lagoas precisou do serviço do SAMU? É só você discar 192. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.